A diferença entre a sabedoria e a inteligência é muito grande. Amém. É verdade? Verdade. A inteligência, a inteligência ela tira você do buraco. E a sabedoria o impede de cair nele. Amém. A inteligência tira do buraco. A inteligência começa a bolar uma gaiva, pronto. Uma gaiva é a sabedoria? Não. É ficção, é que ela é. O cara pegava uma caixa de fósforo, um chuchu e fazia uma bomba. Isso é uma besteira. Nem se lê na cabeça. Mas vamos lá. A inteligência, ela pode tirar você do buraco. Porque a inteligência, ela te dá o poder da criatividade. Mas a sabedoria te impede de cair nele. É preventivo. Hã? A sabedoria, ela previne. A inteligência, tira, tira. Mas a sabedoria, eu prefiro porque ela previne. Amém? Amém. Quem entendeu? Eu! Você não entendeu que você é só inteligente. Amém. Eu até coçou a cabeça. Tem uns flagrantes aqui hoje. Vou te falar, hein? Essa turma. Oi, oi. Oi, a cama. Vai. Hoje vai ter a minha, irmão. Aí. A palavra diz assim. Põe no texto lá, filho. Eu queria mostrar isso aí. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário. Bem dizendo. Sabendo que para isso fosse chamado. Nós vamos chamar do Maquia para bem dizer. Fala bem. Amém. Amém. Tem fofoca na igreja? Tem. Por isso que é, né? Meu Deus do céu. Está correndo na igreja sem fofoca. Porém, para lá. Você pediu? Olha o fofoqueiro, querido menino. Hoje vai, você vai arrumar processo para mim aí. Você mostrou a moça lá. Só a imagem. Você já manda a menina de fofoqueiro. Não, meu Deus do céu. Fica passando. Ai, porra. Uma vez, eu tenho uma situação aí. Teve aí que mostraram o bispo Jorge, mas não era o bispo. Ah, ele vai na fila. Você ficou famoso. Eles contaram alguém em mim para ser um joascairinho. Cadê o bispo que fura a fila? O bispo Jorge. Não, meu Deus do céu. Eu só vou falar com o outro, né? Eu, meu Deus do céu. Mas esse inimigo contando flagrante do povo, ó. Não tornando mal por mal, né? Amém. Injúria por injúria. Injúria. Antes, pelo contrário. Bem dizendo. Vai falar mal. Que a alma serposa não é fácil. Falar bem, né? É verdade. Falar bem. Falar mal é fácil. É. Só que falar que a alma serposa não é mal. É verdade. Não, eu acho que fala assim, sabe? Sabendo que para isso, nós somos chamados para falar bem, é isso? É, amém. Amém. Falar bem. Sempre bem. Uma hora que eu olho, Senhor, meu Deus do céu, é um mal. Você já falou isso? Eu já. Isso é um mal sem alça, cheio de brilho e molhado dentro, aquelas pedras. Sem rodinha. Sem rodinha. Se você pega, escorrega e cai. Bem, bem, mal. Mas não pode falar. Olha lá. Deixa quieto, né? Olha lá. Mostra lá. Olha lá. Bem, eu tenho que falar bem dele. Jesus, amado. É porque se você falar bem, você acaba mudando a vida do sujeito, sabe? Tipo profetizar, né? Amém. Verdade. Ah, rapaz. Uma vez, a mãezinha pediu para abençoar o filho dela. Mas ela não vai lembrar, não. Ela até batia em mim na época, assim. E ela falou, após, abençoa o meu filho, ele é uma benção. É, virada, 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 virada. Você está vendo? Não é que o menino virou uma benção, nem montou. Ela não é a filhinha. Porque tem emocionado agora, é ela mesmo. A cearense. É. A cearense? É, está ali atrás ele. Ele está grandão, não é do tamanho, quase. Para sim. Olha lá. Olha que legal, ele está ali, ó. A irmãzinha mandou ele. Tu está grande. Você não lembra, né? Você me deu um soco, sabe? Era terrível. Aí a mãe falou assim. Bençoe ele, ele é uma benção. Eu parei. Aí eu entendi a mensagem. Quando ela falou que ele é uma benção, você é o que você confessa. É verdade. É verdade. Parabéns, mamãe, a senhora é uma benção. A senhora é uma benção. Parabéns. Ela conversou com o filho, era uma benção, o filho não virou uma benção? Dizem que você não pode falar, meu filho, é isso, é aquilo. Fala que ele é uma benção, que ele vai ser uma benção. Olha lá. Bem dizendo, sabendo que para isso fomos... Chamados. Chamados. Nós fomos chamados para abençoar então, né? Amém. Para que por herança alcanceis o que? Benção. Quem ouviu falar assim? Eu tenho que ser abençoado, eu mereço. Você já falou isso. Não? O filho recebe herança porque merece? Não. Porque é o direito de... Herança. Ou de filho. A herança é o direito de filho. Se você se tornar filho, você tem a benção que é a herança. Olha que coisa interessante. Quer dizer que a benção de Deus é uma herança. Amém. Olha que lindo. Glória a Deus. É para quem se torna filho. Amém. É para quem consegue acesso à graça. Como é que você consegue acesso à graça? Pela fé. Mediante a fé. Amém. Hoje mostraram o japonês sem falar que ele é índio. O que eu falei? De mostraram isso. Foi você que pareceu ser abençoado? Foi? Você está famoso, japonês. Lindo e a pão. Hein? Tem um japonês tão famoso igual aqui no Brasil. Então, a benção é uma herança. Olha que legal. Amém. Quer dizer que nós, se somos filhos, nós temos direito à benção? Sim, senhor. Então, você vai sair abençoado. Amém. Glória a Deus. Quarta-feira, às nove da manhã, quem pisar aqui vai receber bênção financeira. Quarta-feira. Porque é uma herança. Amém. Herança. Vou fazer o clamor da herança de Deus quarta-feira, às nove horas da manhã aqui. Amém. 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 Quem quer receber herança, vem a quarta-feira. É dia do trabalhador, é dia do primeiro de maio, feriado. Foi no texto. Parabéns, diretor. Você está arrebentando, hein? Está forte agora, não? E está atento agora, tá? Eu estava comendo uma empadona. Empadão que fala, não empadão, não. Empadão, né? Aquele empadão de frango. Olha lá. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Amém. Dolosamente. Ah, não pode falar, não. Pode dar, não. Não é tão tosse, não é? Sapinho, não é? Isso está chegando já. Aparte-se do mal e faça o bem. Tudo bem. Busque a paz e siga. Anda atrás dela. Amém. Gente, olha esse versículo aí. Isso aí vai mudar a nossa vida. Amém. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Amém. E os seus ouvidos, atentos às suas orações. Amém. Puxa. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos, atentos às suas orações. Glória a Deus. Ah, mas eu não sou justo na coisa. Você é justo. Você é justo. Ah, mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não. Não há. Paradoxalmente. Quero ver se traduzir isso aí. Paradoxalmente. Deve traduzir isso aí. Não, não. Então, mas isso que eu vou falar aqui é um paradoxal. É. Se os olhos do Senhor estão sobre os justos. E a Bíblia diz que não há um justo sequer. Como é que eu fico, aposto, nessa? É que há justos e justos. E justo para o mundo, para a sociedade é uma coisa. Para os padrões do mundo, eu e você somos justos. Para os padrões de Deus, somos pecadores. Quem é justo para a sociedade? Você entendeu? Você vai entender, eu vou explicar melhor. Entendi. Quem é justo para Deus? Nenhum. Ninguém. Amém. São Paulo. Ninguém. Quem é justo para a sociedade? Eu. Os que servem a Deus. Amém. Os que temem a Deus, os que creem em Deus, os que seguem a Jesus Cristo. Amém. Claro. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não os justos para Deus, mas os justos para os padrões do mundo. Verdade. Do secular. Amém. Verdade. Se eu e você somos justos, em comparação com esses que vivem desregradamente, então os olhos do Senhor estão sobre nós. Glória ao Senhor Jesus. Amém. E sabe para quê? Nossa lá. Para dar herança. E os ouvidos atentos às suas? Súplicas. Amém. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Amém. 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 Só para você entender melhor. Desculpa, igreja, o que eu vou dizer. Você conhece uma ave chamada carça? Coelhos. Conhece? Compridona. Tuiuiu. Tuiuiu. Amado Grosso do Sul é jaburu. Eles dão o alimento para os filhotes. É melhor chamar? É. Pré-digerido. É. Quem sabia disso? Eu. Graças a Deus. A palavra aqui é pregada desta forma. É. Digerida. Com alimento espiritual. Então. Amém. Olha só. Olha que coisa interessante o versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre. Os justos. E os seus ouvintes atentos às suas? Súplicas. Orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem. Males. Males. Daí não ficou difícil saber quem é justo e quem não é justo. Verdade. O justo que Deus fala não é o santo que não erra, que não peca, não. Mas é o que não faz mal aos outros de forma premeditada. Não maquina o mal. O sujeito que maquina o mal, que projeta o mal, O sujeito que faz o mal de forma premeditada. O rosto de Deus é contra ele. Porque ele é ruim. Me perdoa a expressão que ele dizia, não presta. Minha mãe falava, não vale o postão furado. Eu e você, em algum momento, causamos, causamos mal, fazemos mal a alguém. Inconscientemente continuamos justos. Eu falei uma mensagem, eu perguntei para o bispo no ar, o bispo Jorge. O porco na lama. Ele é o quê? E se você der um banho nele? Continuou o porco. E a águia? A águia estava voando e resolveu se banhar e tinha lama. Ela virou o porco? Não. Continuou a águia. Assim é o crente. Assim é o justo de Deus, o justo escolhido. Erra, mas continua justo porque ele busca a misericórdia e a graça. Olha só. Você entendeu agora a diferença? Sim, senhor. É, mas você pode buscar cada vez mais ser mais justo. Amém. Entendi, meu paizão, na fé. Porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, igreja. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Eu fiquei emocionado agora, exatamente. Eu também. Eu ouvi a mamãe dizer ali, e o papai, que invocaram o nosso Deus quando a filha foi baleada. Eu e a bispoa estávamos lá. Não, senhor. Nós vimos essa situação? Não. Isso ocorreu? Não, senhor apóstolo. Eu não vi. Eu fiquei sabendo agora. Isso aí repercute muito. A América tem essas coisas, né? Aqui, mais raro. Gente, entrou no colégio, não foi? Então, os nossos olhos, os olhos meus e da bispo não estavam lá. Mas os olhos do Senhor estavam. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Porque o jovem e a família, eles são justos. Eles são escolhidos. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Se eu não fosse tão insignificante. Para fazer você entender muito bem a palavra, revelar a palavra para você. Tem uma proteção na sua vida e você não tem ideia do talento. Glória a Deus. Eu recebi isso nos muitos atentados e acidentes e riscos que ocorri. Eu conversava com um bispo aqui no dia desse, o bispo Miguel. Eu nem sei se a bispo chegou a conhecimento dela. Isso aí. Na época eu falei para ele, não fala para a bispo. Lembra? A gente estava em uma onda de... A gente estava em uma onda de perseguição lá em Sorocaba. A bispo deve saber disso aí. Lá do Norte, a gente é laçada. O bispo Miguel deram dois tiros na gente de quem? Sem microfone aí. Calibre 12. Calibre 12. Eu, ele e o monstro. Lá do Acre. Dois tiros de Calibre 12. E nós não fomos adígidos. A tia estava para tudo que é lado assim de churro. E eles ficaram assim, mesmo. Conta nada para o bispo, não. Fica quieto. Fala que você é fofoqueiro. Aí eu mesmo não aguentava e contava. Era assim, você é fofoqueiro? Não. Fala, não fala mais não. Não, não, não. Deixa eu vou ler com eles. O bispo Alfa falou. Fala, meu bagulho. Aí eu não aguentava. Você está em de química. Você é de nervoso. A gente estava em de nervoso. Está em de química. Vocês estão em de química. Estão em de química. Vai matar nós. Mas é... É muito profundo, assim. É muito grande isso. Por exemplo, na sua profissão. O senhor alcançar essas décadas todas. E... Já são mais de três. São quase quatro décadas. Tem um seriado, é um filme, não sei. Profissão, perigo. Já viu? Já vi, amor. É a sua profissão. É porque Deus é na sua vida. Na sua família. Não, porque... Se não fosse... A Bíblia conhece a... Ela contabiliza, né? Fui falar um dia. Eu já estive muito desambientado. Falei oito. Não, que oito. Mais de oito. Mas sabe o que que é? Esse versículo doze. Põe na vida. Que diz que... Deus está olhando... Dia e outurnamente. Continuamente. Deus está com os olhos fixos. Na vida dos justos. Amém. Glória a Deus. Deus está com os olhos fixos. Mas não é o justo que não erra. Porque a própria Bíblia diz... Que todos pecaram. Não há um justo sequer. Aí vem o outro lá. O metida não sei o que lá. Desculpa, que eu não posso falar isso. Mas metida bom de sela. Quem sabe o que é sela? É um arreio. Na minha terra, quando o menino era cocôzudo, assim, é metida bom de sela. E está chamando ele de quê? Não fala? Então... O outro dizendo assim lá. Você deve ter visto aí. Falando da Bíblia. Quer dizer que não há Deus. Aí ele fala. A Bíblia é contraditória. Diz que não há um justo. E Deus está olhando sobre o justo. Eu expliquei o que é justo? Justo para a sociedade. Justo para o secular. É o mesmo justo para Deus? Não é. Justo para Deus foi Enoque. Elias. Procurando um outro aí. Não tem se citar Abraão, Davi. Não, porque é errado. João Batista. João Batista. Peraí. Jó. É um programa que eles vão falar sempre. É. Já levado a cadeirinha lá para o Raul. Para o Nascente. Eu aceito o Jó. Mas com uma ressalva o Jó. Já falo uma hora assim. Não tem mais pena. Eu estou acabando. Ele vai me matar. Ele era justo. Amém. Elias. Eliseu. Você está entendendo? Nós somos justos de Deus. Eles eram justos para Deus. Amém. Tá bom assim? Somos justos de Deus. E eles eram justos para? Amém. Agora, se eu e você formos submetidos a uma prova do pai. Ele vai falar assim. Você é caríssimo aqui. Aquilo hoje. Não é verdade? É verdade. Não é nem de Deus. É capaz da gente bater ali na porta. Entendeu? Mas, você entende a palavra. Amém. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Interrogação. Mas, também. Se padeceres por amor da justiça. Sois bem-aventurados. Ou seja, abençoados. Amém. Muito abençoados. Uma pergunta ali. Uma interrogação. Quem vai te fazer mal se você for zeloso do bem? Mas, é possível que alguém te faça mal ainda. Porque você não se ama no 14 que diz. Mas, também. Se padeceres por amor da justiça. Ou seja, se alguém te fizer mal. Mesmo assim, sois bem-aventurados. Amém. Ou seja. Abençoados. Felizes. Amém. Bem-sucedidos. Muito abençoados. E não temais. Ou não tenhais medo. Ou não temais com medo deles. Nem vos assustei. Não vos turbeis. Para esses sabichões ali. Tem uma redundância. Não temais com medo. Medo e temor é a mesma coisa. Nesse caso. É diferente. É o temor de Deus. E o temor do mundo. O temor do mundo é medo. Tanto é que a Bíblia está cheia dessas passagens. Não temais. Não tenhais medo. E não temais. Com medo deles. Dê essa raça aí. Malfeitores. Raça de Bíblia pode? Pode. Raposa. Mas o quê? Não, você pode falar com o que está lá. Raposa pode, porque Jesus chamou o herói de raposa. Raça de Bíblia. Qual a problema é nossa? Pode. Pessoa entra. Carará. Caraca velha. Boca de saco. É suculir não. É suculir com amor. Vai nessa aí. Você atiria com fome. Ó. Não tenhais medo deles. Esse aí. Eu tenho medo deles. Você sabe disso? Nem eu. Nem me estorbeis. Deixa eu não ter isso, filha. Vocês estão vendo tão bem. Até agora. Guarde um bem. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Amém. O que é isso? Por santificar Cristo? Ele não é santo? Amém. Deus o santificou. Mas eu e você também precisamos santificá-lo. Como é isso? Elege o Senhor Jesus Cristo como o dono, como o Senhor absoluto da sua vida e você estará o santificando. Amém. Você tem que eleger a Cristo como o Senhor absoluto da sua vida. Ninguém mais tem vaca. Ele é o dono do seu coração. Do meu coração. Do nosso coração. Ele é o Senhor de tudo na nossa vida. Amém. Isso é santificar o Cristo. Eleger a Cristo. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Você não consegue associar a palavra santificar com eleger? É só você buscar lá que eu e você somos santos do Senhor. Ou seja, eleito do Senhor. Amém. Então elege Cristo como o Senhor e salvador da sua vida e você o estará santificando. Amém. 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 Isso no seu coração. Está sempre preparado. Está sempre preparado. para responder com manso e não e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em vós eu estou lutando eu também amém todos nós você quer o que? você quer o que? é verdade é fácil conviver com um mundo desse é muito difícil é muita mentira, é muito crime é muita roubadeira, é muita perturbação engano mas eu e você precisamos se deixei Cristo você está com fone? você tem que ouvir? não como é que chama fone? é aquele negocinho que põe na pipa a escuta fone de ouvido é ponto, né? nunca vi uma galera dançando eles estão dançando e estão escutando alguma música eu dançando agora não entendi agora não entendi porque eu falava você vai dançar sem música é que jovem é leve hoje é útil é porque você não viu quarta-feira ainda quarta-feira eu vou entregar aquele azeite ali ó do trabalhador eu vou dar até pra quem não é trabalhador porque vai virar eu vou que eu sou tomando pra cada bispo um astor alguns são trabalhadores tem alguns quando eu chegar pro bispo entregar a garrafinha pessoalmente eu estou falando alguma coisa pra você eu vou escolher esse momento eu já concebi essa ideia de que eles não gostam de trabalhar eu vou entregar a garrafinha olha que lindo mais do que bonito é abençoado quarta-feira 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 amém posso ouvir um amém amém chama alguém pra vir com você mais trabalhadores preguiçosos também ai Jesus rapaz tomei um chá agora outra garrafa eu acho eu acho que botaram pimenta no gengibro preguiçosos agora cura ó melhorou minha voz eu preciso que eu vou fazer o programa amanhã ao vivo de manhã a partir das seis amanhã dia quinto terça e quarta eu vou fazer a reunião se Deus quiser amém eu quero orar pelo trabalhador para ganhar dinheiro você precisa ganhar dinheiro se você ganhar dinheiro você vai ajudar a obra muito então você vai ganhar muito dinheiro estender a misericórdia de coisas e falar bem vamos ser sincero falar bem do mala para ver se ele fica bom é porque falando a verdade né fica melhor não fica para você mesmo você está no presídio ainda deixa eu te abençoar dá um abraço gente pega esse passo assim vem cá filhinho gente como eu amo esses dois bispos aqui ó deixa eu fazer a missão de amor é são muitos e muitos anos não sei se a bispo lembra deles muitos e muitos anos que esses homens estão cuidando dos presídios resgatando almas vivas e eventualmente vão lá a pastora Raquel a pastora Juliana a pastora Aline a pastora Nina e mais que outras pastoras mas esses são os fixos não é isso? eu amo muito o ministério de vocês eu tenho uma inveja santa sabe porquê? porque ali fala para evitar a paciência de Cristo vamos ser sinceros se o pastor não for paciente ele não vai lá numa cela evangelizar porque houve poucas e poucas como dizem fora mas é verdade boa eu não vou ser brincando eu ia que embargando ele disse vamos fazer a reunião no presídio fiquei tão tão impactado estava chovendo eu fui no presídio feminino dessa vez e elas ficaram tão maravilhadas porque elas conhecem a nossa história e julgam que somos importantes quando alguém julga que você é importante você está carinho e dá atenção essa pessoa se sente gigante olha lá ele achou rapaz vocês estão abençoados hoje para cancelar a reunião que ele entrou com vocês tá mas não tinha nada marcado você sabe isso é conversa fiada olha lá gente eu chorei debaixo de chuva nós fomos no presídio eu e a bispo e a Ju a senhora é Ju né mais alguém ela cantou lá não foi? cantou? a Juliana tava lá o Daniel também foi? ele já era careca? falando isso ele está com vocês não? está de férias está de férias? ah então está no Caribe ou em Dubai hein? não é nada eu tenho que vocês irem comer rapadura com queijo ele está assistindo solta a mão aí ó o filhão ela canta também porque o filhão canta ó o Rogério vamos lá no presídio cantar um pouco pra eles? com certeza quer dizer vocês cantam eu prego sim senhor mudou um pouco a política então mas a gente com a carteirinha que a gente tem acho que a gente consegue não? a banda já foi uma vez eu vou ajudar a autorização do governo nós temos a autorização do governo perigoso né? mas quem vai sequestrar nós? esse é um respeito pela gente então eu queria abençoar os preços mandam um abraço pra mim manda filho fala aí eu cortava o diretor liga o microfone liga o microfone aí pastor bispo sim senhor todos os dias eles assistem e tem milagres aqui é primeiro no caso de audiência lá né? passa por eles aqui por favor hein? sim senhor primeiro lugar eles assistem manda abraço pro senhor Jorge e muitos estão deixando o crime deixando as drogas deixando a vida desregradece semana mesmo tive um pirascado eles assistem o senhor leva essa mensagem pra eles que a graça está estendida a eles que se arrependam se convertam não pratiquem mais o mal eu convido todo especial pro senhor da unidade prisional lá de Porto Feliz vamos lá então vou contigo convidado o diretor ele falou a hora que o senhor se perguntou falou eu vou marcar a data combinado diretor vou aí Porto Feliz a minha queria levar um teclado levar um ou mais cantores fazer um fazer um louvor lá está liberado show o gospel está liberado a banda pode levar todos combinado está à disposição que legal só uma cadada vai converter tudo amém não sou Jesus glória a Deus bom Feliz posso levar a banda pode levar a banda pode levar de segunda a sexta pode levar rapaz vai ser top Deus vai salvar a vida deles amém olha que Deus glória a Deus diretor do Porto Feliz né o presídio vamos levar a palavra mas é bom explicar para os três que eu vou dar chuva aí sabe aí já sabe é o curso que se converte só da da quatro ah não o couro com a bala aí fala o que tem que falar a verdade olha lá na chuva ali foi franco da rocha feminino então é não tem o banho do sol lá ali foi do banho do sol não ali é banho de chuva meu pai que banho de sol é banho de chuva é banho de chuva tem Guarulhos que eu dava do seu fã também que eles não esquecem até hoje a grande maioria errou mas se arrependeu a misericórdia chegou e a graça está aí por que que tem alguns injustiçados infelizmente tem trabalhador sendo mandado para prisão e as vezes quem manda está cometendo crimes que atinge milhões de pessoas entendeu a minha linguagem sujeito tem autoridade ele vai lá dá uma canetada faz um trem lá né Deus abençoe você estar cada vez mais tá bom Deus abençoe eu queria pedir o Brasil para ajudar financeiramente falando você viu um moço que que não tinha nada um servente pedreiro não ganha lá essas coisas ganha eu sei porque eu fui servente pedreiro a hora do almoço era meio dia nove horas eu comia uma marmitinha que eu ganhava lá do do sogro do meu irmão do biso francisco eles falaram nós vamos preparar uma marmitinha para você durante um período até você se estabilizar você tem a marmito aí eu fiquei com vergonha eu comia muito mas eu fiquei com vergonha eu comprei uma bem pequenininha metade do meu irmão eu comprei uma marmitinha eu comprei uma marmitinha que não cabia mais do que 400 gramas de comida eu comia aí eu ficava o dia inteiro com fome mas meu irmão fala quem manda você querer dar uma de humilde educado que eu devolvo não para que a perda você lembra mais ou menos dessa história dessas negócinhas o servente pedreiro não ganha muito não é isso? é um salário mínimo não é gente? eu cheguei a ver essa marmitinha ela era pequena então a referência não é um salário mínimo para o servente não é isso? mil pontos restos e o sujeito ela trabalha de servente e hoje ele deu essa semana ele deu um dízimo de mil e seiscentos e uma oferta de mil e seiscentos é? e então ele teve uma renda de dezesseis mil porque era servente então Deus vai lhe prosperar a quem está liberalmente aí a gente se acrescenta mais e mais amém me ajuda quem vai entrar o filhinho eu estava fazendo até agora eu estou te ajudando você está tão abençoado você está muito abençoado glória a Deus me ajuda vou ajudar você e o Vasco também eu te amo é que agora está feio na casa obrigado ó ele veio de outra chave meu obrigado eu recebo traz ele aí vem cá filho ele está sozinho ele está amando qual tia eu sou tia eu não sei qual tia eu não sei qual tia você vai jogar no São Paulo vai arrebentar lá tá você vai jogar no São Paulo tá bom pra você quanto anos 12 rapaz aquela menina da porra você viu lá no São Paulo tem uma rapaziada de bola e ele cria na casa eu vou profetizar você vai você vai estudar lá em Cotia não sei o que em São Paulo tá ligado primeiro ponto se você quiser é profissional você vai dar uma camisa pra mim você vai falar essa aqui é pro vovô aposta hein não me abandona não ele está fazendo o teste vai jogar muito é que nem eu eu já fui tireiro porque meu time é peba entendeu aí é fácil fazer né mas vamos lá meu time fala assim aqui na igreja é São Paulo não São Paulo é pão o Miguel jogou São Paulo São Paulo não é peba não ó vamos abençoar o povo de Deus o papai dele você é papai dele? quem é o pai dele do menino? a tia dele e o tio dele tá lá atrás só que ele vai jogar no pavê vamos ajudar a obra quem ouviu a porta chamando quem ouviu? eu vou lá para os bispos aqui agora eu li uma palavra que o senhor deve ter acompanhado essa semana em uma das mensagens que Deus me deu socorro quer dizer vai entrar na cabeça de quem o negócio desse o que você vai entender? a bíblia diz assim o anjo fala amaldiçoai ameros amaldiçoai porque não socorreu o senhor é isso? olha lá porque não vieram em socorro de quem? do senhor e os seus heróis os heróis são os que fazem a obra de Deus o que herói? porque nós somos taxados no meu caso tem algumas coisas mais pejorativas ainda pela cor da pele esse país é racista eu nunca vi o Brasil se manifestar contra a minha pessoa com racismo como eu tô fazendo agora nas redes sociais então presta atenção eles têm inveja tem inveja agora veja bem você tá achando engraçado o gente fala da cor da minha pele aí vai pra praia pra ficar da minha cor se eu achar um desse racista eu não posso não posso não posso não posso mas não é isso que eu não entendo o cara fala mistério e vai pra praia pra ficar da minha cor sabe o meu pé rapaz eu não preciso disso dentro da minha praia só vou pra pescar agora vamos lá ó como é que eu vou entender isso aí que Deus falou o anjo falou abençoai quer dizer amaldiçoai né é isso filho ó amaldiçoai duramente os seus moradores porque não vieram em socorro de quem? do Senhor Deus precisa de socorro? não então de que socorro tá falando? da obra quem entende que é da obra? quem entende que é oferta é o dízimo é o donativo ou tem outra eu vou socorrer a Deus porque tem alguém querendo matar Deus é isso? não eu vou socorrer a Deus porque ele tá doente vou levar um remedinho pra ele? não Deus não fica doente Deus não precisa de quem eu defenda esse socorro é oferta eu disse o obismo basta um deixa ele eu cheguei a antecipa a cidade não me entende vem a obra quem entende eu tá bom então vamos abençoar a obra você que vai honrar a obra com mil reais quinhentos duzentos cem cinquenta presentes a Deus até cinquenta reais eu vou dar no livro do Valdemiro amém? gostou? gostei você acha que vale a pena aquele meu livro? vale? vale os escolhidos? o senhor olha até cinquenta quanto eu vou dar no livro é assim mesmo até cinquenta eu posso dar né? olha você tá com jandelinho o meu parece que eu quero ver o seu é até cinquentinha um hã? pra você uh muito obrigado que lindo olha aqui o que o Carreiro vai falar pra você abençoar olha o que essa criança que deu não foi ela ela é portadora essa é a pulseira da sorte? essa é a ideia de enxolo do mar nunca é possível que você pode enxolo puto quando pedindo livro rapaz mas quem é que eu não que eu sei o que eu sei o que ah já sei eu não sumi o calor eu vim trazer a luz sabia? eu vim trazer a luz né? a realização de um sonho casa própria um automóvel boleto você leva e faz um pedido aqui põe no altar quando chegar no dia primeiro tá bom? já pegou já? quem já pegou? aqui ó quem não pegou pega o dia primeiro você traz põe no altar eu vou ajoelhar sobre eles e pedir pra Deus realizar o seu sonho amém? e receba o envelope da mão do pastor do obreiro do bispo da pastora da missionária traga uma oferta voluntária você mesmo eu não vou estipular você que vai determinar no seu coração combinado igreja? combinado dica tá ligado tá ligado toma posse vamos lá a sua entrega por favor tá calmo hã? braço por favor por favor até parece que a senhora vai usar lá essas coisas peraí peraí deixa eu abraçar ela gêmeas hein? quem? peraí peraí tem um negócio que eu vou falar pra vocês entrega ele vai meu esforço não gostava do senhor ele tá aí olha é Tony Zé o Tony o Tony você também é Tony Zé o Tony Zé é você? não o Tony Zé pai das gêmeas já dou um abraço em você cadê o Tony Zé? é você? marinha dela? vem cá você é casa conta com você hoje vem cá olha como ele eu tô chamando ele viu? você tá fazendo dia zero também concha as crianças por favor assistiu a reunião que horas vocês chegaram aqui? eram aviões ah você não viu? ainda viu o milagre ainda? sim, sim viu? o senhor mas antes teve muito também você não vai com a minha cara? aí agora eu vou essas coisas realmente o Tony Zé você é filho do Tony Zé? você tem uma família bonita de Tony Zé olha esse aqui é o mais velho? é o mais velho? uuuh rapaz o nosso futebol já viu? o Rodrigo o cara era pequenininho ele olhava assim senhor deixa o cara tamanho do meu pai vai ter uma baixinha do federal ele é o cara estadual no caso do Rodrigo o pai primeiro suplente agora o Zé Olimpio o Zé Olimpio o fio o arame que não é pequenininho vai ter um cara o pai tá achando que ele também fez ela só tá passando ele fala bem com vocês fica aqui ó munha criançada aí você é o Homem-Aranha? não é jogar queia não né? ó o dízimo e mais 153 reais de oferta peraí 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 mas é quanto? 9, 9, 8, 81, 9, fora nada quanto é que é isso aí? 105, 100, 100 e quanto? 810 do dízimo 153 de oferta pode ter por favor fala rápida 963 meu Deus 963 963 aluno Miguel é fera na matemática 9, 63 Onde a Dilma virou presidente do Miguel e já era professor de matemática. Não, fala que a conta da conta do matemática lá era ruim de conta, ele deu pra nós. Você viu? 33% do Rio de Janeiro, bosta. Olha, ela deu 8, 10 e 10 de dízimo. 153 a de oferta, bosta. É do Rio de Janeiro e disse que vai estar lá no dia 11. Que tensa, eu vou impor as mãos na sua cabeça. Ela disse que as portas se abriam quando o senhor foi lá no Maracanãzinho. Hein? Foi? Foi, senhora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sou no Rio de Janeiro, vou estar no dia 11. Quando o senhor veio no Maracanãzinho, Deus abriu as portas de emprego para mim. Já tem a vinheta, já, diretor de Rio de Janeiro? Claro, para isso. Vamos lá. Rio de Janeiro, dia 11, meio-dia. E no dia seguinte, aqui no Brasil, põe nas mãos e lá no Santo Amaro. Amém? Cinco meses sem fechar a boca. Hein? Cinco meses sem fechar a boca. Até que ela veio aqui, ó. Agora vai. Não fechava a boca. Eu tô há quanto tempo sem fechar a boca. Você não ouvi falar mais do que eu? Falando muito. Não, não. Não, não. Não, não. Que chusão, levanta a mão, querido. Pai querido, maravilhoso, Senhor dos Exércitos. Amém, Senhor Jesus. Benção às crianças, aqui do altar e também, e a esta nação e do mundo. Manda bênçãos para as crianças da África. Pai, abençoa este povo, Senhor, os seus filhinhos. Deus, proteja-os, que os seus olhos sejam sempre sobre eles e que sejam verdadeiramente felizes e abençoados. Que a mão poderosa do Senhor passa a cuidar deles. Prospera, Pai. De maneira que todo o trabalho das mãos, tudo o que eles fizerem, seja abençoado pelo Senhor. Os desimistas, ofertantes, aqueles que têm socorrido a Tua obra, aqueles que têm vindo em socorro do Senhor. Que eles prosperem em tudo que colocarem as mãos, sejam bem-sucedidos. E isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Não falte o pão de cada dia, Pai. O pão de cada dia. Qualidade na mesa de todos eles. Nós ligamos aqui a vitória do Teu povo. A bênção na casa, na família, no lar. Aqueles que creem, digam, eu recebo. Eu recebo. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, os obreiros que estão aí agora com a alforja. Então, honra com a Franciléia. Daqui a pouco, 14 horas lá em Santo Amar. Daqui a pouquinho, as 14 horas em Santo Amar. Eu queria lembrar que terça-feira, nós estaremos na terça-feira do Milagre Urgente. E, às sete terças-feiras, na resposta, inclusive, estamos entregando na saída, aquela cartelinha para você trazer o nome, na terça-feira do Milagre Urgente. Nove horas da manhã. Quero chamar você para estar aqui conosco. Passar, tocando no manto dos milagres, no manto dos milagres e recebendo a resposta da parte de Deus a mais. Sete terças-feiras, na resposta, na fé de Daniel. Assim como o anjo vai trazer a resposta de Deus para Daniel, da mesma forma, Deus vai trazer uma resposta abençoada para você nesta terça-feira. Passar, tocando no manto. Tem imagem do manto aí, com gentileza? Coloca aí, por favor. Tocando no manto dos milagres. O manto, na verdade, não pulha, mas a unção de Deus que está no manto. Essa tem proporcionado milagres extraordinários, bênçãos grandiosas. A multidão tem estado às terças-feiras e Deus tem operado de uma forma grandiosa. Então, quero convocar e chamar você para estar nesta terça-feira, nove horas da manhã, no nome do Senhor. Jesus, deixa eu dar um abraço. Oi, parabéns. É hoje? Olha, que bênção. Parabéns. Que Deus lhes dê muita saúde. Deus que abençoe, tá bom? Cruze vocês cada vez mais. Lembrando que na quarta-feira, quarta-feira, feriado, no dia do trabalhador, quarta-feira, feriado. Meu Deus, o que é isso? O que é isso aí? Rapadura, pete moleque, o que é isso? Café? Queijo e café combina, não comina? Chega lá com elas lá. O cafézinho com queijo é legal, né? Bacana, né? O povo em Minas Gerais gosta, né? Bom, daqui a pouquinho... Ô, banda, a banda tá aí? A banda tá aí? Nós vamos com louvor agora e daqui a pouco nós vamos passar lá pra Santo Amado. Isso com a Maurílio Farias. Vai estar com a pastora Rosa. Logo mais às 14 horas. Ali em Santo Amado, Zona Sul, Rua Benedito Fernandes, 169. Ali no Largo do Socorro. Às 14 horas. Obrigado, Zona Sul. Amém. 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 Amém.